E o Campas, que era a joia colombiana, que custou 21 milhões de reais? Eu acho que o Campas não tinha preparo emocional, não tinha preparo intelectual para chegar onde ele chegou e ter o que ele teve. E será que ele tinha bola? Se eu te disser que não, é forte. Se eu te disser que sim, também é forte. Eu precisaria ver mais. O pouco que eu vi, ele tinha momentos de muita lucidez. E tinha momentos de totalmente desligado. Próprio de um jovem. Jovem que nem o Bitello não existe. É muito difícil. Lucas Leiva, quando jovem, muito difícil. Cidadão. O Lucas é um cidadão exemplar. Cidadão, tá. Um privilégio ter trabalhado com esse cara. É um cara fino, né? Dirigido, dirigido a essa pessoa. É um cidadão, é um ser humano excepcional. Um gremistão. Um gremistão. Outro cara maravilhoso que trabalhou conosco no futebol e que, infelizmente, por um motivo de crise, eu tive que desligar da comissão técnica, foi o Marcelo.